Uma caixinha ou uma lata de leite condensado, 400 ml de leite, um pacote de coco ralado. Vamos colocar todos os ingredientes na panela. E antes de ligar o fogo, nós vamos misturar tudo isso. Se você preferir para ficar com mais coco, você pode usar dois ou três pacotes de coco ralado. Eu coloquei apenas um, eu achei que ficou um pouco ralo, deveria ter colocado mais, mas eu não tinha dado. E aí depois é só você ligar o fogo e misturar até ficar com a textura de brigadeiro, de beijinho, e começar a soltar da panela. É só colocar no recipiente da sua preferência. Uma caixa de creme de leite e a chocolate da sua preferência. Eu vou utilizar a mesma panela, né, porque eu não sou obrigada a sujar outra. Eu usei duas colheres de achocolatada. E essa eu vou sair misturando também, até ele ficar, começar a borbulhar e soltar um pouco da panela também. Despeje por cima e está pronto o nosso prestígio. Se você quiser um recheio mais grosso, aí você utiliza mais. Se você quiser um outro pote, é porque eu utilizei esse aí para colocar para mim, esse meu fogo individual. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado, meus amores. Um grande bem, fique com Deus. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Tchau!